Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. As condições climáticas favorecem a colheita das três principais culturas de verão no Rio Grande do Sul. Nessa semana, segundo o informativo conjuntural da Emater, além do milho, que já tem 35% da área colhida, as máquinas começaram a recolher os grãos maduros do arroz em 2% da área plantada e da soja em 1%. Ao mesmo tempo, os preços do milho e da soja estão em baixa na comparação com as semanas anteriores. Já o do arroz mantém-se acima da média para esta época do ano. O diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz, Tiago Barata, em entrevista ao Correio do Povo, explicou que a manutenção dos preços tem a ver com estoques baixos do produto. Para a safra, existe a previsão de uma produção de 8,3 milhões de toneladas do grão. O diretor do IRGA ainda afirmou que será um ano de oferta ajustada com a demanda. Na colheita, os preços tendem a cair, mas a desvalorização deve ser menos intensa. A 27ª abertura oficial da colheita do arroz ocorre entre os dias 16 e 18 de fevereiro em Cachoeirinha.